É isso, o tema é mulher preta, meu irmão, tá ligado? Esse é o tema, você tem 35 segundos pra desenvolver o tema E você também é muito pertinente, inclusive, certo? Aê! Na moral! A resposta desse aqui é VGS, certo, mano? Eu quero ver vocês fazendo o brito com nós Pra gente chamar aquela vibe, tá ligado? Aê! Isso é batalha de rima pra aliviar o estresse, eu digo VGS VGS Isso é batalha de rima pra aliviar o estresse, grita VGS VGS Então vamos, certo, VGS E aí Uh, uh, uh Será que será que será que será que será? Uou, 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 uou Vai, 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 vai É só tem duas opções qual você vai escolher Ou você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É só tem duas opções qual você vai opinar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uh! 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 Já que, por que não é mulher preta? E disso não sabe por que? Nós veio de uma mulher preta, a nossa coroa que tá em casa e não sabe E palavras dizer como é, qual que é a sensação de estar aqui Depois voltar, sem saber como é E a coroa é uma mulher preta que me ensinou tudo e foi sem problema Eu aprendi que a mulher é rei, não tá só na tela do cinema E foi lá que eu aprendi, foi na rua mesmo E também foi em casa que eu aprendi todas as coisas, desenvolvendo Lá do portão pra fora, várias coisas me ensinou Mas do portão pra dentro, foi a mulher preta que me educou E tudo que ia do portão pra fora, eu espetei, eu finalizei E eu encutei, a ela agradece e agradecerei Primeiramente a Deus, e depois a minha coroa E depois agradece a mim, porque eu sou um monstro, mas nós uma boa Que regra que eu tenho, você que ilusão A vida seguinte, só que a gente poder se manter sempre na trilha Minha mãe foi a maior superior, eu ainda esquece a mulher maravilha É assim que eu mandei o respeito, é assim que eu mandei o conceito Apanhei várias vezes, e isso também me tornou um homem do mesmo jeito Foi ela que me bateu, já levei vários tapas na cara Era a melhor mulher preta que eu tinha na vida Aquela que me ensinou, preta de quebrada A que me ensinou a ser um grande homem A que me ensinou a ser verdadeiro A que me ensinou a ser um cara nunca vendido, nem pelo dinheiro A que me ensinou a vender minha arte Aquela que me ensinou até a merda de skate A ser o que vende, era tipo uma viola dentro Tipo uma mulher que me falava as coisas que eu tinha que aprender Tipo uma mulher que me mostrava tudo a pra fora você Só que teve um bagulho que ela ensinou, sempre um bagulho de valor Ela ensinou as coisas entre preço real e preço de amor O tema foi, de repente, eles passaram a visão deles, certo? Em cima da vivência deles Como vocês gostaram mais? Para mim quem gostou das rimas de basque Diferentemente, para mim quem gostou das rimas de Zulu Vamos usar 1x0, certo? O Neatropo, vamos ver esse Ae Na moral Eu tenho um tema aqui para vocês Eu estou lendo ali uma parada, tá ligado? Que eu acho que dá para você desenrolar O tema Ele ganha para a gente, tá ligado? O PC da Acer, que é a minha pegadora Ela é para alta performance, tá ligado? É para aqueles gamers que querem jogar só o jogo mais bravo Sem travar nada, tá ligado? E para a gente chegar lá nesse patamar Nós temos que ser predador também, tá ligado, mano? Não pode ser preso Então o tema é predador Eu quero ver o que vocês têm para falar em cima desse tema, certo, Zulusão? Quem também não começa O tema é predador e são 30 segundos, certo, minha tropa? Vamos que vamos 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 Eu sou tipo predador, o cara que sempre tá atrás da faça O que volta com o alimento pra casa, aquele que sempre pode passar na sua TV Igual esse predador, eu não trago na sua TV Não trago meu AKP, não deixo o chip me travar Passa a mãe, me dá energia pra sempre continuar Jogando o meu multiverso, cê sabe, sou original Mas se canto por um jogo, se eu jogar Far Cry primal E não cê pode entender que eu sou o cara que bata no meio da vida Cê tá ligado que agora do lado eu faço a privada com o meu show Só vai ter já que eu faço o rolo Tá vendo como a energia da Acer muda meu speed flow O que volta com o pedador, eu sou tipo predador Eu tô chegando pro meu show Agora só entenda a minha rua Eu sou tipo predador, levanta sua cabeça e deixa o suor só cacacinha Era tentando conseguir Tupendo muito bem a pulenda 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Tipo o predador da Acer Ele tá rápido, mas eu ti good speedacer Quando eu tô Predador, eu me sinto assim E vão crescer na rede, nada pesado igual pra mim Cê entendeu? Então, já vamo continuando Tipo um PC, em qualquer dita ele vai rodando Tipo um alien versus predador, e é sem treta Eu sou predador, mas minha rima é de outro planeta É nessa referência, é predador, presa é só concorrência E nesse instante vocês sabem que é predador igual leão na savana E a gente não se engana, esse é o melhor estante da semana E ainda que com o nós pretão no banco, o estante virou lacana Aí o rapo vai atacar, daquele jeito o Pachega mandaram rima no instrumental E a gente faz a rima, eu analiso, é de improviso Igual o PC da Ace, roda a turma e roda a lisa Amém! Amém! Terceiro! 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 Amado na casa, certo? Certo meu mano aê! Na moral Deixa eu ver se eu acho aqui algum elemento visual Do chat de tema, alguém tão do tema aí família E fala pra mim Olha só A gente tá falando de predador Mas predador em um preso Só existe no mundo numa cadeia Então o tema é animal Cerco meu mano O tema é animal, você pode envolver de jeito que você quiser São 30 segundos pra cada um Animal é o tema, certo? Vamos que vamos, certo? Família Joga um pra cima, joga, 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 joga Vem O tema é animal Então sou tipo um monstro, desinstrumental Só pra você brilhar e agora já tô distante É o King Kong que tá chegando aqui nesse instante Mandando um rime, matando todo mundo Chegando de um jeito com o freestyle oriundo E com certeza a rima é de outro mundo Só que nesse abraço cabem todos animais, tá tudo junto Pode entrar, vai ter chave mesmo E tá sempre desenvolvendo, por isso que eu nunca falo A velocidade do HD aqui não trava E eu tô correndo atrás do progresso igual o que vai do tio É só você pegar visão Tipo o Homem-Aranha, a Dona Aranha que tá escalando essa parede Pode me chamar, faça o código do GTA Vem da minha jetpack, porque o pai tem o azeite A certeza cê sabe que eu sou gigantesco, meu Aquele cara muito original Por isso que eu continuo sempre refazendo a minha lírica no beat E nesse instrumental Sou tipo um animal, gigantesco, monjão Por isso que agora cê sabe que eu falo até português Posso até tá rimando inglês Mas pode falar com todos meus manos, gordão roça Porque a minha vida é tipo um reino animal E várias coisas acontecem, é tipo normal Por isso que eu ando sempre com os negros na minha quebrada Urubu com urubu, riaga anda com águia É desse jeito que a gente vai continuando E que o animal a gente sempre vai botando Daquele jeito eu não pinto Eu nem penso quando eu vou rimar E o animal é por estudo E é desse jeito sem viagem A gente faz a rima e o carro é da bagagem É desse jeito a rima é mó viagem Porque a gente é irmão nacional Mas com a rima selvagem Daquele jeito mais selvagem Mas daquele jeito não sem estudo Fala a verdade Sem maldade, barulho pro terceiro round É isso, natural Essa foi a batalha de tema Agora é o último grito pra decidir Quem teve uma batalha de tema A gente teve uma batalha de sangue, certo? Brotem de rima Com vontade pra um som do fundo da alma Barulho quem gostou das rimas de Zulu Z Diferentemente, barulho quem gostou das rimas de basque Só pra confirmar Zulu Z Basque Basque Susa é o grande campeão da batalha de terra Sete da prova Tá ligado, monstro Já é de primeira, certo? Agora